O engenheiro florestal é o profissional que estuda e desenvolve atividades relacionadas ao ecossistema florestal. Seu trabalho promove a exploração e uso sustentável de recursos como reflorestamento, adensamento, fertilização do solo, distribuição de produtos florestais, multiplicação de matrizes, proteção e manejo de florestas. O engenheiro florestal pode atuar ainda em atividades da área rural que se relacionam com os recursos florestais. O seu trabalho abrange a gestão ambiental junto à educação, economia, saúde, agronegócio, bioeconomia e muito mais. O profissional se destaca pela responsabilidade em recuperar áreas ambientais degradadas. Engenheiro florestal, parabéns pelo seu dia! Legenda por Sônia Ruberti